Tá pensando que eu sou um idoso, não sou idoso não 89 anos de experiência, ainda ganho medalhas de natação Tá pensando que eu sou um idoso, não sou idoso não Mente jovem resolvida, tô de bem com a vida, sempre com paixão no coração Eu nasci em São Paulo, logo depois da revolução Cresci em baú e fui dançando nos bailes que encontrei minha paixão A ser grande mulher, mãe dos meus filhos, Flávia, Carla e Gustavo, que bem são Tá pensando que eu sou um idoso, não sou idoso não 89 anos de experiência, ainda ganho medalhas de natação Tá pensando que eu sou um idoso, não sou idoso não Mente jovem resolvida, tô de bem com a vida, sempre com paixão no coração Sempre nadei desde pequeno, na primeira equipe de polo da cidade Vi um esporte florescer e uma das melhores equipes do Brasil acontecer Conhecido carinhosamente como Nabu, no Bauru Tênis Clube, por quem eu sou apaixonado Tá pensando que eu sou um idoso, não sou idoso não 89 anos de experiência, ainda ganho medalhas de natação Tá pensando que eu sou um idoso, não sou idoso não Mente jovem resolvida, tô de bem com a vida, sempre com paixão no coração Querido por todos, por onde ele passa, ele traz conforto Faz tudo pela felicidade dos filhos E se caiu, levanta, ele encara de frente os desafios E depois dos 85, encontrou amor de novo, não existe idade para um sorriso Tá pensando que eu sou um idoso, não sou idoso não 89 anos de experiência, ainda ganho medalhas de natação Tá pensando que eu sou um idoso, não sou idoso não Mente jovem resolvida, tô de bem com a vida, sempre com paixão no coração Ele ama os animais E até cachorro já foi um dia Tem três netos muito especiais O Pacal da Patagônia Pedro do Cordel Aila da Montanha Nunca deixe de sonhar Para ser um bom sujeito Tem que gostar De sambar Tá pensando que eu sou idoso, não sou idoso não Tá pensando que eu sou idoso, não sou idoso não Nabo, continue assim sempre jovem E que você tenha um lindo dia hoje e sempre Tá pensando que eu sou idoso, não sou idoso, não sou idoso não Tá pensando que eu sou idoso, não sou idoso, não sou idoso, não sou idoso não